Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a receitinha é um pouquinho diferente. Eu resolvi testar o leite condensado fake com leite desnatado. Esse leite condensado caseiro é com dois ingredientes só. Então, eu vou testar com vocês, a gente vai ver o resultado juntos, tá bom? Aí eu comparei depois de feito, comparei o leite condensado feito em casa, o fake, e o leite condensado industrializado, tá bom? A gente vai fazer a comparação entre os dois, eu vou falar as vantagens e as desvantagens que eu vi, tá bom pessoal? Então, vamos lá, vamos começar, vou falar tudo para vocês. Então, numa panela de fundo grosso, eu vou colocar 2 xícaras de chá de açúcar, açúcar refinado normal, e 4 xícaras de chá de leite, eu tô usando leite desnatado, tá bom? Cada copo medidor desse daqui, cabe 2 xícaras de leite, então, colocando 4. Agora eu vou mexer bem, misturar, e depois nós vamos levar ao fogo, eu vou levar ao fogo alto, porque, para demorar menos tempo, tá bom gente? E aí a gente vai controlando conforme o leite vai subindo, eu vou mostrando para vocês. Bom, então já tá no fogo aqui, a princípio eu vou deixar fogo alto para acelerar um pouquinho aqui, porque se deixar fogo baixo até ferver demora muito, né? Bom, então a gente vai mexer sempre, no começo, lógico que não, não precisa mexer direto, porque nem esquentou ainda, né? Então, seria bobagem a gente desperdiçar a energia, a nossa energia, né? Mas assim que começar a esquentar, a gente não pode parar de mexer, tá bom, pessoal? Aí eu vou cortando o vídeo, vou editando, vou cortando o vídeo, e falando para vocês quanto tempo que passou. Pessoal, aqui já passou 20 minutos, ele começou a ferver, mas continua fino do jeito que estava, não engrossou nada, e nem mudou a cor. E vamos, agora a gente não pode parar de mexer, porque já começou a querer ferver e espumar, tá bom? Ah, uma outra coisa, gente, deixa um pratinho no freezer, porque a gente vai fazer um teste com esse doce, com esse leite, tá bom? Então, deixa no freezer um pratinho. Olha, gente, aqui já passou 30 minutos, eu continuo mexendo, e ainda não começou a engrossar, nem diminuiu o volume, nem nada, nem modificou a cor também, não. Então, está igual ainda, só está fervendo, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, esse leite vai começar a ferver e pode derramar, né? Então, a gente vai controlando, se você ver que vai derrubar da panela, que vai transbordar, aí diminui o fogo ou até apaga o fogo, se for o caso. Então, a gente vai controlando para não derramar, tá bom? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é a espátula, olha. Ela entortou, não aguentou o calor, e aí eu troquei pela colher de pau. Levando em consideração, pessoal, que esse leite é desnatado, tá bom? Então, talvez, se for fazer com o leite integral, o resultado seja diferente, eu não testei. Então, esse daqui é o leite desnatado, tá? Aqui já passou 40 minutos, e eu percebi que ele começou a querer engrossar, olha. Está um pouquinho mais denso, bem pouco. E eu diminui o fogo agora, porque ele começou a querer dar sinais de que vai derrubar, vai esparramar da panela. Agora, pessoal, ele já engrossou um pouquinho, bem pouco. E eu vou fazer o teste aqui no prato. Esse prato está bem congelado, tá vendo? Está até meio opaco. Vou fazer o teste. Se ele escorrer bem rápido, é porque está muito ralo. Olha, está muito ralo ainda, tá vendo? A gente tem que levar em consideração também uma coisa importante. Que quando esfriar, quando gelar esse doce, ele vai ficar mais consistente, mais grosso, né? Uma outra coisa, gente. Se deixar muito tempo, se a gente passar do ponto aqui, que eu também não sei qual que é o ponto. Eu estou testando no prato, né? Ó, vou desligar. Desliguei o fogo, porque ele ia derrubar mesmo. Então, desliguei. Daqui a pouco eu volto a ligar. Então, gente, como eu estava falando, se a gente passar do ponto, que eu também não sei qual que é ainda, vai virar doce de leite. Então, a gente quer fazer leite condensado, né? Não doce de leite. Vamos prestar atenção nesse detalhe, tá bom, pessoal? Gente, pronto. Agora passou 50 minutos e agora sim ele começou a engrossar. Eu estou sentindo aqui na colher e também estou percebendo a textura que está bem mais grossa. E aí eu vou fazer o teste do prato, considerando aquilo que eu tinha falado. Que quando ele esfriar, vai ficar mais grosso. Então, eu acho que já dá para desligar o fogo. Só vou fazer o teste e vou retirar. Deixa eu desligar o fogo aqui. E a gente vai fazer o teste para ver o que acontece. Olha aí, pessoal. Eu acho que está bem mais grosso do que da primeira vez. Na minha concepção, acho que já deve estar no ponto. O que vocês acham? Comenta aí, tá, gente? A gente está aprendendo juntas aqui. Bom, achei que está bom a textura, a consistência. Eu vou retirar do fogo e vou levar para a mesa. E agora a gente vai bater na batedeira até ele esfriar. Vou mostrar para vocês. Prontinho, gente. Já trouxe para a mesa. Eu vou passar para o bol da batedeira, que a gente vai bater. Só que antes eu quero medir e mostrar para vocês quanto que rendeu. Tá bom? Bom, gente. Eu tenho um medidor aqui. Ele cabe até 450 ml. Então, vou colocar aqui para vocês verem, para a gente, para nós vermos, né? Quanto que rendeu. Também não sei. Ó, pessoal. Estou colocando aqui no medidor. E aí a gente aproveita e vê a consistência do leite. Olha, está grossinho, está vendo? E está quente, considerando que está quente ainda. Bom, então estou colocando 450 ml no bol da batedeira. Vamos ver quanto mais que tem aqui. Gente, eu não sei se vai dar para ver daí direito. Eu não posso virar o copo, mas deu 140 ml. Tá bom? Então, o total deu 590 ml. Bom, e agora a gente vai bater na batedeira até esfriar. Não precisa ser em velocidade alta não, tá bom, pessoal? É só para não formar casquinha. Sabe aquela casquinha que forma por cima? Se a gente deixar ele esfriando. Então, para não formar casquinha, para esfriar e para homogenizar também. Então, eu vou deixar batendo aqui até esfriar. E depois eu falo para vocês quanto tempo que ficou batendo, tá? Ó, pessoal, já estou retirando da batedeira. Passou 15 minutos, tá bom? Ficou 15 minutos batendo. E o creme já está frio. Não está gelado, mas está frio. E nós vamos testar a consistência agora. Aí depois, no final, eu vou testar a consistência com ele gelado, tá bom? Então, vamos pegar o nosso pratinho aqui que está super gelado. E olha aí, gente, consistência de doce de leite mesmo. Tá vendo? Legal, né, pessoal? Agora eu vou colocar o doce de leite industrializado. O doce de leite, não, desculpa. O leite condensado industrializado. Do lado aqui para escorrer. Só não vou mostrar a marca para vocês, porque não pode. Por causa dos direitos autorais. Mas é um leite condensado de uma marca famosa, de boa qualidade. É esse daqui, do lado. Vamos ver como que ele escorre em relação ao outro que nós fizemos. Olha, gente, está igual, tá vendo? Está praticamente igual. Considerando que o que foi feito, ele não está gelado. Não está bem frio, como esse industrializado que eu peguei agora. Bom, e agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar os dois doce... Ai, meu Deus, doce de leite? Não, o leite condensado. Vamos colocar o leite condensado. O industrializado aqui, de uma marca de boa qualidade, que é este daqui que eu estou colocando. É um leite condensado de boa qualidade. E aí, nessa travessa do lado, nós vamos colocar o que nós acabamos de fazer. E aí, a gente vai testar cor, sabor, textura. Então, vamos observando como que cai aqui a consistência do leite condensado industrializado. O quanto grossinho que ele é. Bom, então, este aqui que eu coloquei a espátula cor-de-rosa, é o industrializado. E este daqui é o fake. Vamos observar a textura também, em comparação com o outro que nós acabamos de colocar. Olha, pessoal, para mim está igual a textura. Comenta o que vocês acham aí, tá bom, gente? Para mim, até agora, ok. Mas, tem algumas desvantagens também. Na minha opinião, eu vou falar para vocês o que eu achei, tá bom? E este da espátula azul é o fake. Vamos comparar agora, gente, olha. Então, textura, consistência, do industrializado e cor. Dá para ver os dois, um lado a lado do outro, lado a lado, né? E este aqui é o fake, da colher azul. Textura parece igual. A cor está um pouquinho diferente, mas está bem característica também. E vamos ver o sabor, né, gente? Idêntico, pessoal. O sabor está idêntico. Para o meu paladar, está idêntico. Agora, teríamos que fazer uma receita com esse leite, para ver se o resultado é satisfatório, né? Olha a consistência dele. E é isso que eu vou fazer, pessoal. O assunto dos próximos vídeos, o vídeo seguinte ou o próximo no máximo, vai ser esse assunto. Vou utilizar, numa receita, esse leite condensado, tá bom? E agora eu vou levar para a geladeira e vou mostrar para vocês como que ele vai ficar. Ó, estou mexendo aqui o fake, para vocês verem que ele também fica lisinho, que nem o outro. Fica bem homogêneo, tá vendo? Estava cheio de bolinha por causa da batedeira. Mas, olha, fica bem lisinho também, tá vendo, gente? Olha que legal. Pessoal, agora ficou mais ou menos uma meia hora na geladeira. E eu vou fazer de novo o teste com o pratinho gelado, tá bom? Esse daqui da colher azul é o fake. Nós vamos comparar com a consistência do outro. Olha, observa a textura dele, a consistência. Vamos ver como que ele escorre aqui. Tá bem gelado, agora tá gelado mesmo. Olha a velocidade que ele escorre do prato. E agora a gente vai colocar ao lado aqui. Deveria até ter colocado os dois juntos, né? Mas, tudo bem. A gente vai colocar agora o industrializado, para a gente comparar. Igual, pessoal. Para mim, tá igual. Gostaria que vocês deixassem a sua opinião aí. Bom, pessoal. Agora eu vou deixar rodando esse filme aí. Esse aí é o leite condensado fake. O que nós fizemos juntos aqui. Enquanto eu falo para vocês as desvantagens e as vantagens que eu achei. Aí vocês deixam a sua opinião também, tá bom, gente? Então, vantagens. Eu achei que fica bem parecido. Bem parecido, não. Fica idêntico ao leite industrializado. Achei que o rendimento foi bom. Só não fiz as contas de quanto foi gasto aqui. Mas o rendimento foi bom. O sabor também é idêntico. E as desvantagens, pessoal. Eu achei que demora muito tempo. Vocês viram que ele começou a ficar no ponto depois de 50 minutos, né? Gasta bastante gás. E cansa, né? Porque você fica lá no fogão lá muito tempo. Além de ter que ficar na batedeira ainda, né? Uma vantagem é que se você estiver no meio de uma receita e não tiver o leite condensado ou não tiver possibilidade de ir comprar, não der para sair, ou for de noite, sei lá, não dá para comprar. Eu acho que aí compensa fazer para você não perder a receita, né? Conforme a cidade que a pessoa mora, a pessoa não... Às vezes é muito difícil de ir comprar, né? Então, se for assim, numa emergência, eu acho que compensa muito fazer. Uma outra vantagem que eu achei é que não tem conservante, né, pessoal? Eu acho que esse é o verdadeiro leite condensado, né? Ele vai evaporando e aí se condensa. Bom, então a conclusão que chegamos é que sim, a receita funciona, tá bom, pessoal? Porque muitas receitas a gente vê por aí e a gente vai fazer e não dá certo, né? Então, sim, a receita é muito boa, funciona. Podem fazer sem medo, com tranquilidade, que ela funciona assim. Se não tivesse funcionado, a gente ia falar também a verdade. Ia falar, olha, não façam porque não funciona, não vai dar certo. Enfim, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Eu gostaria muito do comentário de vocês, o que vocês acharam, né? E se vocês tiverem alguma sugestão de alguma receita que querem testar, eu posso fazer aqui conforme o número de pessoas que pedir. A gente pode pensar em fazer sim, tá bom, pessoal? Pelo menos uma vez por semana. O canal continuou o mesmo, mas a gente pode introduzir também esse diferencial aí, que é testar a receita uma vez por semana, se vocês quiserem, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa receita de hoje. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho comprido, mas eu acho que vale a pena. E a gente se encontra amanhã, pessoal, com mais coisa nova aqui no canal, tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.